O governo quer Guido Mântega no comando da mineradora. Vamos lá, Caio, qual que é a informação? É uma informação do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, Léo, que dá conta do seguinte, que o governo articula para ampliar o poder na mineradora, buscando nomear o ex-ministro da Fazenda, Guido Mântega, como CEO por meio da influência do Fundo de Pensão Preve, um dos principais sócios da empresa, com 8,68%. Os outros sócios, Bradesco, Mitsui, BlackRock e Cozã, resistem a trocar Eduardo Bartolomeu com mandato até 2024, ainda segundo a apuração do jornalista. Vamos então para a cotação de Vale. Na última sexta-feira, fechou em queda de 1,01%, R$65,90. Ô Corleta, politicamente eu já enderecei para o Cris Noronha. Agora, sob o ponto de vista do investidor, quem está com Vale na carteira, bom, essa é uma história que não é definitivamente para hoje, ela não deve fazer preço, ela é só mais para frente. Mas para mim o que mais chama atenção é a Vale, é uma empresa privada, e o governo estaria com interesse grande em colocar ali alguém que poderia incutir o governo federal dentro, nas entranhas ali da Vale, da mineradora. Como é que essa conta fecha para você? Não, o governo não tem o controle sobre a Previ, o fundo previdenciário dos funcionários do Banco do Brasil, que tem 9% da Vale. Portanto, o governo, como qualquer outro acionista, pode colocar ali alguém no conselho da companhia. Agora, disso, a Vale é uma corporation, a Vale não tem controlador. Na Vale tem acionistas relevantes, tem a COSAN, tem estrangeiros, tem a própria Previ. Cara, não é simples assim você colocar alguém no conselho da presidência ou em alguma posição de altíssima relevância, como sugere a matéria. Então, acho bem difícil que o governo consiga fazer isso, especialmente por conta da natureza privada da Vale. precisaria existir algum tipo de coação que não veja acontecer, sinceramente, no sentido de atributo, dificuldade de licenciamento ambiental, para que o governo consiga fazer um exercer um poder maior do que aquele que reflete a sua participação acionária via Previ, via fundo de previdência dos funcionários do Banco do Brasil. Eu, sinceramente, vejo como um no-news, vejo como sem chance de uma interferência política relevante na Vale. Na própria Petrobras, o governo tinha um discurso e acabou trazendo para a realidade algo muito mais moderado e muito menos agressivo do que se esperava. Então, pensar o que vai acontecer na Vale, eu acho realmente bastante difícil. Eu precisaria trazer muitos acionistas para a mesa e colocar alguma coisa que seja de altíssimo interesse desses acionistas para ganhar algum poder de voto maior ou convencer os votos, já que, como eu falei, a Vale é uma corporation, ela não tem um controlador único, ela precisa de consenso nas decisões de conselho que vão acontecer e o governo conta com 9%, ou pouco menos que 9% via Previ. Então, não vejo como um grande risco aí interferência política na Vale. Eu acho que a Vale segue isenta desse risco por enquanto. E aí, gostou desse conteúdo? Olha, de segunda a sexta, das 8h30 ao meio-dia, tem muito mais ao vivo aqui no YouTube do TC. Eu te espero no Expresso da Manhã. Até lá!